E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, estamos aqui hoje pra testar um produto que viralizou no TikTok, no Instagram, enfim. Vi um monte de gente fazendo a tal da publi e pensei, por que não tirar as minhas conclusões e ver se é realmente isso tudo? Os produtos em questão são da Maria Margarida, da linha Até Debaixo D'Água. O que viralizou foi o pó solto, mas eu aproveitei pra comprar uns outros produtos dessa linha. Já queria falar que eu já testei alguns produtos que eles lançaram há bastante tempo dessa linha. Vou deixar aqui no card. Mas, enfim, eu vi que tinham outros e o pó solto de tapioca, hidratante, piriri, pororó, viralizou de uma maneira que eu precisei trazer. Demorei um pouquinho pra comprar, mas hoje estamos aqui pra ver se ele é tudo isso ou não. Então, se vocês estão muito curiosos, aquele suco de realidade, aquela coisa toda... Gente, tia... Eu, literalmente, acabei de pegar essa encomenda que chegou e fui parar lá no vizinho, no condomínio aqui do lado, que é o que tem porquê, então, normalmente, chega as coisas lá. Mas, enfim, ó, estou abrindo aqui com a minha tesourinha. Não estou usando a unha, vocês me dão expor quando eu fico usando a unha pra abrir as coisas, sim. Eu aproveitei pra comprar não só o pó, mas também, acho que, acredito, foi uma base... Cadê? É, base e o pó compacto. Por quê? Eu não queria ninguém aqui de trelelea no meu ouvido, falando... Ah, por quê? Testou com uma base que não teve muita resistência. Ah, que não sei o quê. Então, resolvi testar os produtinhos de pele dessa linha pra gente poder ver. Veio com esse cardizinho aqui bonitinho, escrito... É um prazer ter você no nosso jardim. Esperamos que goste dos seus novos babies e que espalhe beleza por onde quer que vá. Pronta pra viver todos os seus momentos até embaixo d'água? Vambora, gente. Gente, eu vou preparar minha pele como sempre, dando aquela hidratadinha. Não vou usar esse querido aqui por motivos óbvios de que ele tem um efeito, tem um soro e a gente não quer que a base tenha esse efeito ali e a gente não saiba. Ah, entrou, não entrou. Então, vou fazer o seguinte. Vou hidratar minha pele com o Serum C10 de Fran. Já aplica aqui no rosto todo. Espalhar e deixar dar uma secadinha. Gente, eu preciso realmente repor o meu hidratante da Amanda Pastore. Mas assim, eu não tô podendo gastar muito, gente, casamento é um inferno e falta, sei lá, um mês pro meu casamento. Parece que foi ontem que eu comecei a falar de coisa de casamento aqui com vocês, menina. Deixar ele secar, vou passar o resto do resto. Quando eu falo que é resto, é disso que eu tô falando, tá? Do meu hidratante da Amanda, o da área dos olhos, que é o que eu ainda tenho alguma coisa. A gente ter essa assegurada de que essa região não vai craquelar. E, obviamente, mais uma vez, não vou passar blindagem, não vou passar nada pra gente não ter tite. No outro vídeo, eu testei a blindagem deles e tudo mais. É um vídeo mais antiguinho, mas vou deixar aí pra vocês verem, né? Também tá aqui no box de informações. Ah, já deixa aquele seu like aí pra titia que vai passar o dia inteiro com uma maquiagem só pra ver se realmente tem resistência, se fica bonito, se não fica. Também não adianta ter resistência, mas no final do dia a gente tá cagado. Vambora, gente. Ó, pele hidratada. Vamos ver dessa base. Ela é uma base Velvet Matte HD. Vem com 30 gramas, obrigada a Deus. Ela se chama base até embaixo d'água. Livre de parabéns, óleo mineral free também. Tem selo Eu Reciclo, feito no Brasil com amor. E Maria Margarida Fórmula Vegana, também não testada em animais. Ela fala... Que tal deixar a sua make perfeita até embaixo d'água? A base até embaixo d'água foi especificamente formulada com a magia do fundo do mar. Alta cobertura, resistente à água. Resistente, não é a prova d'água, tá? E de longa duração. Sua base vai durar o dia todinho. Ela é enriquecida com ácido hialurônico e leciticina de soja que hidratam e deixam a pele com aquele vício que amamos. E sabe aquela oleosidade chatinha que faz a make sair ao longo do dia? A base até embaixo d'água tem um segredinho especial. O Dry Flow. Um ativo capaz de absorver a oleosidade da pele ao longo do dia. Pele intacta e de longa duração. Modo de uso. Aplicar por todo o rosto com seu pincel ou esponja preferida. Precauções, manter fora do alcance de crianças em caso de eventual sensibilidade. Suspender o uso. E é de uso externo, obviamente. Diz ainda que serve pra pele normal, mista e oleosa. Ou seja, todos os tipos de pele ali, né? Tem efeito HD. É uma base de alta cobertura. Resistente à água. Tem acelerônio. Vitamina E. Acabamento mate aveludado. Lecitina de soja. E Dry Flow. Vamos abrir aqui. Ela é desse jeitinho. Desse lado assim. Do outro lado atrás. A gente tem as promessas dela para não esquecermos, tá? Como eu falei, ela é uma base resistente à água. Ou seja, ela não é a prova d'água. São coisas diferentes. Mas a ideia aqui é resistir. Ah, se eu suar, lacrimejar e tal, ela não vai sair com Deus, entendeu? Claro que a gente sabe que suor e água e lágrima e água não é a mesma coisa. Mas a gente espera uma resistência e uma longa duração, como ela mesmo diz. Ela é dessa assim, ó. De bisnaguinha. Normal. Essa cor que eu comprei foi a 02. Vou passar de um lado e depois a gente passa do outro. Acho que eu acertei o tom. Talvez fique um pouquinho amareladinho. Ó, gente. Ela é bem fluida. Bem mais fluida do que eu imaginava. Eu achei que ela fosse ser uma base um pouco mais grossinha. Mas vamos ver a questão de cobertura. Vou aplicar aqui com a esponja desse lado. Não achei que ela tenha essa cobertura toda alta, não, ó. Não é aquela coisa tipo, cobriu todas as minhas sardinhas, por exemplo. Vou passar aqui também, ó. Ficou um pouco amarela pra mim? Ficou. Mas tudo bem. A gente traz aqui pro pescoço e isso resolve, tá? Ela tem realmente esse glow, mas a cobertura dela, pra mim, é média. Imagino que você consiga, assim, aumentar a cobertura. Mas, assim, acabamento muito bonito, tô achando por enquanto. Vou passar mais uma camadinha aqui, pra gente ver se ela aumenta essa cobertura. Imagino que uma pessoa que não tem sardinha, não tem pintinha e tudo mais, vai de cara achar que ela tem uma cobertura mais alta, tá? Mas, assim, na minha opinião, é média a alta, já que eu consegui construir a cobertura aqui onde eu apliquei mais. E, sinceramente, eu construí a cobertura sem ficar pesado. Não é uma base que você fica sentindo no rosto, mesmo passando a quantidade que eu gosto de passar. Eu achei que ela tá bem bonita, realmente, com esse vício de pele. Óbvio que a gente vai acabar com isso tudo, passando pó, essa coisa toda. Mas eu achei ela bem bonita, hein? Assim, normalmente, bases resistentes e mates e tudo mais. Primeiro que não tem esse vício e, segundo, que são mais pesadas na sensação, no toque e tudo mais. Vamos aplicar aqui do outro lado, vou sacudir de novo. E aí, vou passar a mesma quantidade e depois a gente coisa aqui no meio. Eu vou vir nesse lado aqui com um pincel. Limpo? Não. Mas vou vir com um pincel, pra gente ver se tem alguma diferença na cobertura ou se vai dar no mesmo. Porque acontece que, às vezes, com o pincel, por ele absorver menos produto, você tem uma cobertura maior. Mas, ó, eu consigo ver de cara que ela deu uma, ó, escurecidinha. Tá vendo a diferença daqui pra cá? Mas, assim, nada gritante. Claro que a gente vai ter que ver isso ao longo do dia, se eu não vou ficando, sei lá, umpa-lumpa. Mas não acho que seja o caso. E com o pincel, eu já vejo também que ela entrega uma cobertura maior numa primeira passada, tá? O que é super normal. Então, se você quer uma primeira passada com mais cobertura, sem precisar construir camada, é melhor que você venha com um pincelzinho, assim, kabuki, ou que você preferir pra aplicar a tua base. Tirando aqueles muito grandões, tipo, de fazer pele Hailey Bieber, porque aí você vai deixar ela bem fina, tá? Vou vir agora dando acabamento. E, realmente, com o pincel, você deixa uma cobertura maior de cara, sem precisar construir. Se misturou muito bem um lado com o outro, apesar de ser mate. Dando essas batidinhas, as cores ficaram bem iguais. Não vou passar corretivo nessa maquiagem, porque eu quero ver como é que vai ficar aqui embaixo. Mas a gente precisa fazer o tal do contorninho, né, gente? Então, vou usar aqui, ó, o de Mari Saad. E aí, eu vou fazer do jeito que eu sempre, sempre faço. Que é com o meu pincelzinho, assim, ó. Vamos ver se ela vai receber bem esse produto, se ela não vai abrir e tudo mais. Porque a gente sabe que, às vezes, a base pode não receber. Mas foi bem de boa. Sem nenhum problema de percurso, graças a Deus. Vamos lá, terminar esse contorninho. Vou fazer a minha pele como eu gosto, com produtos que eu gosto, que eu tenho costume de usar. Pra gente poder ter plena noção de o que que tá acontecendo, né? Saber que, ah, se der algum shabu, foi a base. Porque os produtos são os que eu sempre, sempre uso. Ó, gente, mas mesmo dando arrastadinha, assim, não vejo o acabamento ficar cagado e tudo mais. Ela é uma base que fala que é matte velvet, mas eu não tô sentindo ela secar, não. Eu acho que ela é uma base que, por ter esse viço também muito bonito, ela vai demorar um pouquinho aí pra gente conseguir ver ela seca. Então, eu vou continuar a fazer aqui a pele do jeito que eu faço sempre, pra gente não ter nenhum problema de percurso. Vou pegar um pincel pequenininho pra gente fazer aqui o contorno do nariz. Também, de novo, no nariz. Não abriu, não senti ela mover. Apesar dela não estar seca, não senti ela sair do lugar também. E eu acho que, assim, se ela realmente funcionar, vai ser uma coisa muito legal. Uma base que é matte e que tem longa duração, mas deixa um viço, assim, pra quem gosta. Eu tô sentindo, nesse momento, minha pele fazer, tipo, um tensorzinho, um efeito tensor, que só pode ser da base, porque foi a única coisa que eu passei aqui, além do hidratante, que nunca faz isso com produto nenhum meu, né? Então, acredito que seja dela, provavelmente porque tá secando. Mas não vejo ela perder o viço. Óbvio que ela tá menos molhada, mas ainda assim, ela tá com o viço bem bonito. Vou usar de blush esse aqui, ó, que é o blush cremoso Você é Charmosa da Petrize. Já vou passar nos lugares de sempre. Vamos aproveitar o viço, né, meu povo? Ah, já que a gente tá aqui, ó, o blush cremoso não abriu em nada essa base também. A textura continua super bonita da pele. Não senti que arrastou, que moveu, mexeu. Porque a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Tem base, até por ser matte mesmo, que não aceita produto cremoso em cima, que abre e tudo mais. De iluminador eu vou usar esse aqui, o Soft and Gentle da MAC. Ai, gente, tô chique, porque eu achei ele esses dias aqui nas minhas coisas arrumando. Né, eu sabia que ele tava ali, mas é porque eu quase não uso ele mais. Só que ele é tão bom e ele é tão bonito que eu comecei a usar de novo ele esses dias e vou usar ele hoje aqui. Eu sei que ele é um produto bom, eu usava muito ele profissionalmente. Só que o que que aconteceu? A validade acabou e o produto não. Então eu não vou usar nos meus clientes. Mas eu vou usar em mim sim, porque ele é lindo. Então vou passar bem aqui com um pincel maior, como esse aqui, ó. Pra gente ter este efeito bem pele de gata garota. Do jeitão que eu gosto. Iluminada por Deus. E aí nos lugares de sempre. Gente, não tô sentindo essa base realmente entrar muito nas linhas. Óbvio que entra um pouquinho, porque nenhum produto faz milagre na nossa vida. Mas não tô sentindo entrar quase, quase nada, mesmo nas linhas. Óbvio que aqui embaixo dos olhos entrou, porque é uma coisa super normal. Mas não tô vendo entrar assim, bizarramente, igual um produto molhado entraria na minha pele. Eu vou pegar um cadinho dessa base, tipo um pinguinho. Vou pegar minha esponjinha aqui, direto na esponjinha. E vou dar só uma coberturinha a mais aqui. Só pra dar mais o efeito de corretivo, tá gente? E aí também tirar das linhas, pra gente poder selar. Aceito a camada super bem, tá? Mesmo já estando mais sequinha até do que eu sinto no meu rosto. Tipo, ela ainda não tá completamente seca, mas eu sinto ela bem mais sequinha do que ela tava. E aquele efeitinho tensor. Não é um efeito tensor que incomoda, tá gente? Mas você sente ele. E é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, né? Será que vamos encontrar uma nova base favorita? Diga que sim, Maria Margarida. Vamos agora pro tal pó que viralizou nas redes sociais. Que é o pó hidratante de tapioca até embaixo d'água. Ele vem com 15 gramas. Ele tem essa embalagem aqui, ó. Bem bonitinha, com a baleinha. Todos esses produtos, eles têm bichinhos do fundo do mar. Eu acho isso uma gracinha, eu gosto dessa temática. Eu acho que dá uma certa diversão ali na embalagem também. O pó hidratante de tapioca até embaixo d'água é uma forma super especial. Enriquecido com ácido alurônico e amido de tapioca, ele matifica a pele sem retirar o vício natural. Já o efeito prolongado do ácido alurônico evita o ressecamento da pele, deixando um lindo acabamento ao longo do dia. E claro que essa fórmula secreta ainda é total... Totalmente aprov... Ó, a base é resistente. Esse aqui, ele fala totalmente a prova d'água. E de longa duração. Pronta pra arrasar pelos sete mares e sereia. Ai, sim, estou pronta. Aí aqui do lado tem, né, que é a prova d'água. Contém ácido alurônico, amido de tapioca. Matifica sem ressecar e dá vício natural. Também é parabén free, petrolátum free. Livre de parabéns e óleo mineral. Tem selo e reciclo, feito no Brasil com amor. Não testado em animais. Fórmula vegana. Vou abrir aqui. Ele tem dentro essa embalagem aqui, ó. Que é azulzinha, bem a cara dessa linha, né? De até embaixo d'água. Mas ela é muito mais claçuda do que a embalagem de fora, né? Ele vem com esse selinho aqui. Essa cor que eu comprei foi A1. Eu não lembro quantas cores tinham desse pó. Mas vou botar aí na tela pra vocês verem. Ele tem um cheirinho perfumado. Não é muito forte, mas tem um cheirinho. Ele é assim, parece trazer cobertura. Vamos ver na pele. Mas ele é bem sedoso, bem fininho. Ele tem realmente essa sensação de um tecido sedoso, fino, sabe? Vou pegar aqui esse rapaz. Vou botar assim, ó. E vamos tirar das linhas aqui pra gente poder selar e ver como é que vai ficar. Como ele tem essa promessa de ser hidratante, a gente espera que ele não marque tanto as linhas. Eu fiz um pouco antes do que eu deveria rasear aqui em baixo. De, né, dar essa coberturinha mais e tirar das joguinhas. Então eu vou pegar mais um cadinho, bem pouquinho, gente. Só pra deixar emoliente e tirar bem dessas linhas aqui. Porque afinal de contas a gente tá falando de um produto mate, ó. Olha, vem pra cima. Vamos torcer pra ele continuar bonito. Ele diz que não perde o vício. Pegar de novo ali o cadinho da base pra gente fazer aqui o tal do acabamento. Que eu não gosto de ser injusta com produto, tá? Não sou essa pessoa. Ele já de cara descarrega bastante produto. Então eu não sinto que a gente precisa ficar pegando muito mais. Fazer logo aqui. E aí vou tirar dessas linhas que, sinceramente, não entrou muito. E passar aquela camadinha extra na bordinha lá do nariz. Que a gente sabe que tende a dar caca. Já vou, sei lá, o quê? Cara de balão. Vamos, sei lá, esse rosto todo daquele jeitão. Ah, porque você tá passando muito pó. Tô mesmo. É o jeito que eu faço na minha pele. O jeito que eu tenho costume. E que eu sei que dura, que fica bonito. Dá umas batidinhas aqui na minha testa. Que, sinceramente, entrou muito, muito, muito pouco. Nível quase nada. E vou selá-la daquele jeitão. Vou deixar isso aqui fazer aquele efeitinho. Dois, três minutinhos do baking que eu gosto de fazer. Mas antes, deixa eu só mostrar pra vocês. A quantidade que eu botei na tampinha. Ainda sobrou isso daqui. O que me faz entender que é um pó que ele até rende legal. Eu usei bastante. Claro que eu usei bastante. Mas ele rende bem. Você não precisa ficar, tipo, pegando toda hora. Numa passada, ele já traz bastante produto. O que é ótimo, tá? Então, agora, eu vou deixar agir. E eu volto pra gente tirar tudo e ver como é que tá aqui embaixo. Se realmente a gente ainda tem viço, né, gente? Bora tirar tudo isso daqui. Esse lado, aparentemente, absorveu mais pó do que esse. Vocês conseguem notar claramente, né? Eu acho que sim. Eu consigo notar claramente. Vamos tirar tudo pra ver como é que tá. E aplicar as coisas em cima, né? E dar aquela sabida se vai estar da mesma forma. Quero muito ver também se ele vai manter o viço da pele. Eu comprei o pó compacto até embaixo d'água Velvet Touch HD. Altíssima cobertura, extrato de chá verde resistente à água. O único aqui que é realmente à prova d'água, totalmente à prova d'água, como ele fala, é o pó solto, tá, gente? Aqui ele diz que o pó até embaixo d'água Velvet Touch foi especialmente desenvolvido para deixar a sua pele super aveludada, controlar a oleosidade e dar acabamento HD. Esse maravilhosinho ainda tem altíssima cobertura e é super resistente à água. Pronta pra arrasar até embaixo d'água? É isso. Aí fala pra aplicar com o pincel, botando o rosto, daquele jeitão. A embalagem por dentro é assim, ó, de acrílico, tem a logo aqui em cima. Atrás ele é assim, prata, como... assim como esse aqui também é, ó. Acho super bonitinho, traz uma certa elegância também no produto. Aqui atrás ainda tem, de novo, a descrição do produto, o que eu valorizo muito, porque às vezes vem só na caixa e, gente, que lute, né? Essa cor aqui é a 01 e ele vem com 11 gramas, tá? É um tamanho normal de pó compacto, deixa eu passar o dedo aqui. Nossa, gente, ele é muito sedoso. Ele realmente parece ter uma cobertura bem alta. Olha aqui, ó, passei aqui em cima da tatuagem, olha isso. Vou pegar o meu Pissar de Sempre, pegar aqui, ó. Ele é o tipo de pó que é muito macio, então sai floquinho. Não sei se vai dar pra ver aí direito, mas ele sai bastante floquinho aqui na palhetinha, tá? E vem bastante no pincel. Vou começar tirando aqui. Eu senti que essa base sugou bastante esse pó. Muito provavelmente porque ela é uma base hidratante, apesar do pó também ser, né? Ele mesmo se chama de pó hidratante de tapioca. Mas vamos tirar tudo aqui. Num geral, eu sigo ainda sentindo o efeito tensor e eu acho que esse pó deu mais ainda esse efeito na pele. Mas não é nada, como eu disse, que incomoda e tudo mais. É só um efeito tensor normal. A minha linha aqui do 11 tá um pouquinho marcada, nada demais. Mas tá marcada. Eu vou mostrar pra vocês tudo sempre, né? Nada que, ah, eu vejo de longe, ah, que tá cagado, nem nada disso, tá? Fazer aqui a área dos olhos. Como eu disse, nenhum produto é milagroso e vai, ai, meu Deus, não marca nada. Mas como ele não estava marcando, a gente tá esperando que marque pouco, tá? A ideia é se manter assim, até porque é um produto, todos eles, né? São produtos que clamam ter longa duração. Então, quando a gente espera longa duração, não é só que ele esteja na pele durante horas. E sim que ele se mantenha bonito durante horas, né? Não adianta nada a gente estar com o produto ainda aqui, mas ele tá todo feioso, né? Aqui embaixo dos meus olhos tá, assim, um pouquinho marcado as minhas linhas. Não vou falar que não tá. Tá cagado? Tá horroroso? Não tá, mas tá marcadinho. O meu bigode chinês também marcou bem pouquinho. Daquele jeito normal que marca sempre. E aí, eu vou pegar um pincelzinho aqui e vou fazer o que eu gosto de fazer sempre, que é passar o pozinho aqui embaixo. Esse pó tem muita cobertura, então, realmente, a gente tem que tomar um cuidadinho com a quantidade que a gente aplica dele. Porque, senão, ele vai realmente te trazer essa cobertura maior e nem sempre é o que a gente quer. Mas eu gosto muito de um pó com alta cobertura pelo tipo de pele que eu gosto de fazer. Ó, a pele tá toda bem seladinha. Eu vou passar um pouquinho desse pó também aqui pro pescoço, né, gente? Que eu passei pó solto pra cá. Cadê, gente? Acho que eu tô sem um contorno aqui. Eu queria usar o da Camila Loures, mas eu simplesmente não sei onde eu enfiei. É isso, né? Se eu não achei, então a gente vai usar outro. Eu vou usar esse aqui que eu tenho usado sempre, que é o da linha Love Liberda SP Colors, tá? Vou usar o tom matezinho. Vamos aplicar ele aqui. Não acho que esse pó, pode ser também pelo pó compacto e tudo mais, mas não acho que manteve vício na minha pele, tá? Minha pele está selada, minha pele está bem mate. Eu gosto, eu gosto, mas é aquilo, né? Às vezes promete vício e aí uma pessoa que está atrás desse vício vai sentir falta. Mas, num geral, assim, eu achei que ele deixou a pele bem bonita todos os dois. Obviamente com bastante cobertura e tudo mais. Mas a gente vai ver ao longo do dia se ela vai se manter hidratada, bonita e tudo mais. Nesse caso, eu estou sentindo só o efeito tensor, a pele bem, bem seladinha. Até por ele ser um produto hidratante, eu quero ver se ele realmente vai manter a minha pele bonita ao longo do dia, já que eu tenho uma pele normal para seca. Eu não sei se o misto aqui, ele envolve uma pele normal para seca ou só a pele mista, tipo, normal oleosa. Porque, assim, ele não disse aqui pra pele seca. A coitada da pele seca nunca tem base. Porque é tudo sempre muito mate. Mas tá tudo bem, gente. Na minha pele, normalmente, bases mates funcionam super bem. Aplicado, vamos para o blush. Vou seguir usando o blush cremoso da Petrize, que eu gosto bastante. Eu quero ver como é que vai se aplicar aqui em cima. É nenhum problema, aparentemente, ó. Não abriu, não teve nenhum problema de percurso. Esse blush é lindo porque ele realmente traz o vício de volta. Vou fazer o Rudolph, quer vocês gostem ou não. E, gente, o iluminador milionário. Agora, olhando aqui de pertinho, eu tô sentindo que aqui, rente aos meus olhos, ficou com uma aparência meio de ressecado. A base e o pó, enfim, tudo junto aqui. Pode ser por causa da base, pode ser por causa do pó. Eu acho que é por conta da base mais do que do pó. O pó, ele só veio aqui quando a base já estava. Mesmo tirando das linhas, né, gente? É uma coisa que pode acontecer pelo tipo de pele e tudo mais. Deixa eu passar aqui na pontinha. Eu vou passar um fixador, vou usar esse aqui, ó, de She Glam. Poderia passar o da Daisy Peroso e tudo mais, mas aí ele é um sealer. E aí ele, de fato, vai deixar minha maquiagem à prova d'água. E eu não quero nada que possa causar um tite. Vou só passar um fixador que eu passo normalmente nas minhas preparações de pele. E que eu sei que funciona, meu Deus. Gente, a minha gata tá em cima dos meus casacos. Por livre e espontânea vontade, pra deitar. Eu vou botar o take aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque se eu falo, eu dou uma de louca. Tá? Mas olha onde ela tá. Vamos lá, deixa eu passar isso aqui. Bom, gente, ó, fixador aplicado. Vou deixar secar. Vou dar uma boa observada em como vai estar essa pele. E gravar muitos closes. Fazer um olhinho também. Vou gravar, de repente, pra sair aqui nos shorts pra vocês. São agora exatamente 15h11. Conta aí 8h. Mentira, não precisa, porque aqui é VaptVupt. Vou, mas volto rapidinho. Cheguei, cheguei, meu povo. Estou aí há bastante tempo com esses produtinhos de até embaixo d'água de Maria Margarida. São exatamente meia-noite e dois. Então estou há mais de oito horas, sim, com tudo isso aqui na cara. E temos muito pra conversar. Já vou pedir pra vocês sentarem o dedo no like, se inscreverem aqui no canal, clicar no sininho. Me conta se vocês já testaram esses produtos, vocês já conhecem, vocês já viram muitas pubs e o que vocês andaram achando. Agora a gente vai adentrar em tudo sobre eles, depois de tanto tempo de uso. Vambora. Primeiro aquele apanhadão, né, de aplicação. Eu achei que a base aplicou super bem. Ficou com uma textura super bonita. Ela tem realmente um viço. Gato fazendo merda, né? Gato sendo gato. Merda. Ela, mesmo depois de secar um pouquinho, antes de eu selar, ela já estava um pouquinho mais sequinha. Eu senti, sim, que ela ainda continuava com um viço. Ela é bem confortável na pele, apesar de oferecer cobertura. Não acho que ela é alta a cobertura, ela é, tipo, média alta. Eu que tenho sardinha, por exemplo, consigo reparar a sardinha embaixo da base, mas também consegui construir camada. Então, show de bola. Tudo que eu usei aqui em cima, né, de outros produtos, blush, contorno, iluminador, aplicaram super bem, sem nenhum problema, sem abrir nada, nada, nada. Daí a gente veio selando com o pó, que foi o tal do pó que viralizou, de tapioca, hidratante, pipipipopopó. Achei que ele realmente rende bastante, ele sela bem. Tanto ele, quanto a base, eu senti deixar um efeito tensor, como eu falei pra vocês. E, assim, é aquela coisa que fica mesmo. Você vai, tipo, meio que se acostumando a deixar de sentir, mas agora, tipo, pensando sobre isso, tem alguns pontos que ainda tem um efeito tensor bem menor do que antes, mas tem. Gato, falta o pó compacto. Ele é um pó, gente, que, assim, tem muita, muita, muita cobertura. Você tem até que tomar um certo cuidado, se não é o tipo de pó que você gosta, assim, com muita cobertura, realmente não é pra você. Mas ele também é resistente à água, assim como a base. O único que é totalmente à prova d'água é o pó solto. Não acho que deixou o blush sem estar aparente, mesmo com essa cobertura toda. E iluminador também não. Eu gosto bastante de pó com mais cobertura, eu acho que ajuda muito na maquiagem. E eu senti, sim, que deixou a textura da pele super bonita. Todos esses produtos, nenhum deles deixou, assim, com uma textura estranha, nem nada do tipo, né? Só teve a questão da região dos olhos, que, assim que eu tirei, eu senti que tava um pouco mais ressecadinho. Mas também não foi uma coisa que eu super, é, achei que tava aquela coisa. É, você olhando de perto, tava, mas no normal, assim, também não tava nada extremamente aparente, tá? Mas é isso, de aplicação foi isso. Vamos à durabilidade. Já me segue lá nas redes sociais, que tem vários outros conteúdos pra vocês, tem stories. Tô montando um topinho pra minha segunda despedida de solteiro, que vou tentar filmar tudo pra cá, mas não sei se eu vou conseguir por motivos de álcool. Dito tudo isto, vamos à durabilidade. Fiz um take aí na luz do dia, né, que a gente sabe como é que ela é, que ela pode ter aquele tal do requinte de crueldade. E eu achei que, realmente, na luz do dia tava bem bonito, apesar de estar com bastante cobertura, bastante pó e tudo mais. Não achei que tava com aquela aparência de super pó, de uma pele seca, nem nada disso, sabe? Ressecada. Enfim, os produtos estavam super bonitos aqui em cima também, né? Eu fiz esse olhinho que saiu nos shorts há pouquíssimo tempo, então vai lá. Inclusive, foi do chapéu seletor que eu pedi pra escolher. Pra quem não viu, teve resenha aí de Harry Potter, de todos esses produtos. E vambora, vambora. Filmei em luzes diferentes pra vocês. Eu sei que quando eu testo base, vocês gostam muito de ver. Vou colocar aí já um antes e depois com essas luzes. Primeiramente, em 100%, que é o máximo dessa luz, como eu sempre falo pra vocês. Que acaba dando uma certa disfarçadinha e tudo mais. Vou deixar a comparação aí pra vocês. Depois, em 80%, que é aquela coisa média ali, né, gente? Que já, às vezes, aparenta um pouco mais de coisa. E, por último, em 60%, que é a luz mais baixa daqui. E aí, pra vocês poderem comparar a diferença. Depois disso, depois de tudo isso, vamos mostrar os closes, porque temos muita coisa pra falar. Sinceramente, olhando num geralzão, eu acho que a pele ainda tá bem bonita. Ela não tá com aparência de ressecada. Vou mostrar pra vocês aí que os produtos ainda estão bem presentes. Óbvio que um pouco menos a pele absorveu, mas eu senti que segurou bastante aqui em cima. Dá pra ver dos dois lados, né, que a textura também dessa área ainda tava muito bonita. Óbvio que, né, a gente sabe que é uma área que normalmente não tem muita textura. Mas pode acontecer de acentuar alguma coisa e não foi o caso. Linhas de expressão. Sei que vocês gostam de saber e eu também. Entrou mais, sim, no meu bigode chinês. Você consegue ver que, assim, ele não tá acumulado. Mas ele tá mais marcado a esse ponto. Dá pra ver até um pouquinho mais de longe. Dá pra ver que tá mais marcado, sim. Desse lado aqui, principalmente, que é o lado que eu tenho a linha um pouco mais profunda. E do outro lado também, bem menos. Mas tá, nada assim bizarro, nada ridículo, feio. Meu Deus, acabou com a minha pele. Mas está mais marcada, a gente precisa falar. Na minha testa, eu senti que marcou bem, bem pouquinho, gente. Assim, o 11 tá um pouquinho mais entrado. Mas não tá extremamente marcado. Não achei que ficou feio. A textura na testa também tá bem bonita. As linhas horizontais marcaram um pouquinho mais. Mas também, nada demais. Nada que você veja de longe, só invadindo espaço pessoal. E que eu vou invadir, sim, pra mostrar tudo, tá? O nariz tá bem, bem intacto aqui em cima, assim. Você consegue ver que o produto também segurou bem aqui em cima, né? E a base, o pó, tudo tá bem legal. O cantinho do meu nariz, ele tá craqueladinho e querendo começar a sair. A aba do nariz aqui tá começando a querer sair. E bem essa bordinha, a linha tá craqueladinha. Dos dois lados, eu tô percebendo que meu nariz aqui, agora, olhando... Parece que ele tá abrindo um buraquinho aqui e nessa aba daqui. Mas, assim, ele não tá com nenhuma sensação de ressecamento e nem nada disso. Pode ter sido a forma como eu encostei? Pode, mas a gente tá falando de longa duração. Óbvio que eu tô aí há mais de oito horas. Mas eu vou sempre mostrar todos os pormenores, tá? Eu apliquei aqui na olheira. E eu, sinceramente, eu tava meio preocupada. Mas ficou bem bonito até agora. Não achei que entrou muito nas minhas linhas. Tipo, entrou um pouquinho mais. Mas não entrou bizarramente. Mas é uma área que eu senti que tá, assim, com uma sensação... Com uma carinha de um pouquinho mais ressecada. Não tá bizarramente aparente? Não tá. Mas olhando bem de pertinho, foi a área que ficou um pouco mais ressecada. Comparada ao resto do rosto, que eu senti que... Você bota a mão, ele tá super, super sequinho. Mas ele não tá com essa aparência de pele seca. Óbvio que eu tô com muita maquiagem, tá, gente? Mas ele não tá com essa aparência de uma pele ressecada. Uma pele que tá com muito pó, sabe? Não tá. Ela tá bem bonita. Tem até um certo viço que eu consigo ver em alguns pontos do rosto. E que não é, tipo, de oleosidade. Até porque eu não tenho uma pele oleosa. Eu quero fazer alguns testes com vocês. Tanto de passar o batom e aplicar o pó em cima. E ver se chacoalha, chacoalha de tacar água. Mas antes disso, vamos fazer um teste de flash. Porque assim, de nada adianta isso aqui ser, ó... Uhul! Maravilhoso! E chegar num ponto fatídico que você tira uma foto no flash e sofre. Então, deixa eu apagar essas luzes. Vamos ver essa foto, gente. Porque... Ai, eu sempre fico apreensiva. Olha, sinceramente, eu não achei que estourou no flash, não. Você consegue ver bem com o flash que tem umas linhas mais marcadas. Até no olho mesmo você consegue ver. Mas não acho que ele estourou no flash. Meu rosto tá um pouquinho mais claro do que o meu pescoço. Mas você não vê essas manchas brancas que normalmente ficam quando o pó estoura no flash. Vamos agora fazer um teste com água. Eu vou fazer desse lado. Ah, queria falar pra vocês que o meu olho, gente, ele tá lacrimejando muito nessa região. O outro lado não, mas esse aqui tá lacrimejando muito aqui, ó. E aí aqui abriu. Teve uma hora que eu olhei, tipo, no meio do dia e não tava nem um pouco aberto. E até tinha me impressionado bastante. Mas a esse ponto ele já abriu. Não tá extremamente aparente, mas se eu puxasse pra vocês, ó... Dá pra ver, né? Do outro lado, é... Abriu um pouquinho também com uma lacrimejadinha. Nada demais. Mas assim, também é uma coisa que não tá bizarramente aparente. Isso aqui é água. No negocinho da Shiglam, da paletinha. Lembrando que a base e o pó compacto são resistentes à água. E o outro é totalmente à prova d'água. Então, vambora. Ó, gente. Aplicando a água aqui, eu não vejo manchar. Não vejo nenhum problema bizarro. Vou aplicar mais água que eu quero que ele escorra pra gente poder ver. Aqui, eu não vejo ele completamente transparente. Mas acredito que seja pela quantidade de água mais do pó compacto. Mas ainda assim, você não vê aquela água escorrendo e manchando a pele. Que você vê que a pele tá completamente manchada. Deixa eu passar a mão assim pra gente ver. Passando a mão... Hi, hi, hi. Fomos com Deus. Em várias partes. Principalmente essa parte aqui do centro. Mas imagino eu que assim... Ah, se molhou e tal, não sei o quê. Se você deixar secar ali, não vai interferir em nada. E vai ficar bonito. Não vou passar desse lado aqui, que eu quero fazer o teste do batom aqui. Mas ó, na teste eu não passei a mão. Vou deixar secar. Imagino que vai ficar da mesma forma. Vamos fazer o tal do teste do batom que eu vi a galera fazendo. Que é o seguinte. A galera passa o batom duas vezes e um passa esse pó em cima. Vamos ver. Peguei esse aqui da Camila Loures que tava aqui, tá? Esse é um batom mate. Vou passar ele aqui e aqui embaixo. Obviamente, esse aqui eu não vou selar. O outro eu vou pegar aqui o pozinho. Vou aplicar aqui em cima dele. Tô aplicando e já tirando o excesso com a esponjinha. Esse aqui, obviamente, né? Vai dar cagada. Vamos ver se esse aqui vai ou não. Dá uma cagadinha. Bem menos. Mas dá uma cagadinha assim, ó. O dedo do que cagou pra caralho, o dedo do que cagou pouco. Então assim, ele realmente é um pó que vai segurar bastante ali. Se você molhar... Eu imagino que ele vai segurar, sim, muito a sua maquiagem. Se você fizer uma técnica blindada, ele provavelmente vai segurar bastante essa maquiagem. Eu gostei muito desse pó. Eu senti que ele realmente deixou a pele bem hidratada. Não acho que ele seja totalmente à prova d'água. Não acho que ele seja. Mas eu acho que ele realmente resiste bastante. Deixa a maquiagem bem bonita. Mesmo suando, mesmo mexendo e tal, assim. Eu não acho que seja um produto que vai super sair. Óbvio que a gente tem que lembrar que eu tava com produtos resistentes à água. Não é resistente à trito, nada disso. Então assim, eu achei que no geral foi uma combinação bem boa. Ficou bem bonita. Eu gostei muito do acabamento desses produtos. Gostei muito de como eles ficaram. Mas eu quis fazer esse teste aqui dessa palhaçada com vocês. De meter a mão aqui pra ver como é que ia ficar. Porque a gente não quer, ó, que isso aqui aconteça. Então já sabe, né? Molhou, menina? Molhou? Deixa secar ali, ó. Como aqui na testa que tá secando. Que continua exatamente a mesma coisa, tá? Agora, se você molhar e começar a tipo, Ah, tchaca, 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 você vai terminar assim. No geral, eu gostei bastante desses produtos, tá? Eu gostei muito de como eles ficaram na pele. Gostei do acabamento. Com certeza vou continuar usando, que eu achei muito bonito. Vou tentar depois com uma blindagem, com uma técnica blindada também. Porque aí sim a gente pode, ó, tchaca, 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 desfregar essa cara. Fora isso, não. E é isso. Agora eu vou-me, porque eu já tô igual uma palhaça aqui. Com esse vídeo mais aproximado, que eu aproximei pra mostrar e não desaproximei. Me segue aqui, ó, nas redes sociais. Não esqueçam, lá tem muito, muito, muito conteúdo. E agora, volto no próximo vídeo, tá? Então tá bom. Beijo!